E quando você vê o sol amanhecer, num estalo de dedos, ou a noite chega de uma maneira muito rápida. Aqueles vídeos que tudo acontece rapidinho. Na verdade, eles são vistos rapidamente, mas eles levam um longo tempo para serem feitos. É o famoso timelapse. Aquelas imagens rapidinhas em que tudo acontece e você vê uma obra inteira acontecer em poucos minutos. Parece mágica, mas não é. E o nosso convidado hoje aqui no Decore é o diretor da Centric. Uma empresa que faz timelapse por todo o Brasil e mais por todo o mundo. Nós vamos conversar com ele e entender como é que acontece essa mágica. Renato, é uma mágica? É uma mágica, com muita tecnologia envolvida. É, a gente vê aqui que você tem nas mãos, é um robozinho. Exatamente, um robro para fazer a captação das imagens. Gente, deixa eu ver isso. Olha isso que sensacional. Renato, é aqui que a história começa a acontecer? Exatamente, a mágica começa aqui. Renato, e como é que isso acontece? Porque são meses, às vezes, gravando, dependendo do projeto, e muitas horas no dia. Como é que ela se mantém funcionando? Aqui tem um painel solar, que é feito a captação do sol para alimentar a energia dela. Então, corretamente apontado para o sol, vai funcionar o dia inteiro. Que é essa a ideia. Olha que legal, quer dizer que você coloca uma placa solar e faz com que ela funcione 24 horas? Correto, exatamente, 24 horas funcionando. E essas imagens todas? Porque eu imagino que seja um volume grande de imagens. E como é que faz para guardar tudo isso? Exatamente, tem duas tecnologias envolvidas. Ela tem uma gravação interna dentro dela e armazenamento em nuvem também. Então, eles ficam se comunicando e a transmissão é feita pelo celular, 4G, para ter total autonomia. Então, vamos lá, peraí. Nós temos aqui uma placa solar que traz a energia. Correto. A câmera que faz a captação. E aí, um sinal de 3G que faz com que tudo isso vá para uma nuvem? Correto, exatamente. Então, a nuvem para ter toda a gestão e administração desse voo, um nuvem absurdo de imagens, vídeos que são armazenados e transmitidos para fazer o gerenciamento e gerar o filme Time Lapse depois. A mágica acontecer. Olha isso, e é realmente uma mágica. Nós estamos hoje aqui com o Renato em Ribeirão Preto. O Renato é de São Paulo. E faz esse trabalho em todo e qualquer lugar? Em todo o território nacional e em vários outros países também. Porque o equipamento é autossuficiente, então apontou para o solar e já se comunica com os nossos servidores em nuvem e já está funcionando. Conta para a gente das experiências. As experiências que você já teve, que eu imagino que são muitas, né? Muitas, muitas experiências. Todo tipo de obra que você imaginar, mercado corporativo, indústrias, governos, obras de alto padrão, tem todo tipo de obra. São mais de 15 anos, com mais de 10 mil câmeras espalhadas por aí, vários tipos de obras. Um volume de informação muito grande. Gente, olha isso. Conta para a gente, qual foi a obra mais longa em termos de tempo que você já fez? Em termos de tempo, obras do governo, infelizmente. Obras de infraestrutura, como o Rodoanel, por exemplo, foi a maior obra viária do país, né? Então, os administradores tinham os custos muito altos para ficar gerenciando a imagem, né? O helicóptero e tudo. Então, esse próprio kit, além do time lapse, você consegue acompanhar em tempo real também o que está acontecendo. Olha que legal! Mas e como é que você acompanha em tempo real? Então, a própria transmissão do 4G é liberada uma outra função para esse cliente específico que ele consegue acompanhar em tempo real no celular. Se a obra está andando corretamente, agora em época de pandemia, do único local você consegue administrar várias obras de forma simultânea, de um único local. Olha que legal! A gente começou nossa matéria falando sobre a grande tecnologia e a mágica do tempo, de encurtar o tempo, né? Coisas que demoram muito tempo são vistas num piscar de olhos. Mas agora nós descobrimos outra coisa. Quer dizer que para aquelas pessoas que querem acompanhar a obra, através do sistema cêntric é possível. Quer dizer, a pessoa de casa, ela vê tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo e ainda consegue fazer um trabalho de marketing. Está sendo muito usado pelas incorporadoras, né? Então, quando a pessoa compra um apartamento na planta, fica aquela, fica ansiosa sabendo o que está acontecendo, porque leva anos. Então, fica tirando as fotos para o time lapse e a pessoa consegue disponibilizar o acesso para todos os clientes em tempo real no site. Então, é transmitida essa imagem com o logotipo do cliente, não aparece nada para fazer um trabalho de marketing também, com outro foco, né? Olha que legal! Então, tem recursos que você consegue habilitar aqui para várias necessidades. Então, são muitas obras. Cada obra tem uma particularidade, né? Olha que legal isso, gente! Aqui a gente traz, então, realmente a tecnologia. E já que a gente está falando de tecnologia, vamos contar para essa turma aí, Renato, para onde está chegando esta tecnologia. Você que já sabe do reality que vem vindo aí, que o nosso slogan é não é magia, é tecnologia. É o magia da obra. Conta para a gente, Renato, você fará o time lapse do magia da obra. Correto! Isso foi um desafio aí nosso aqui para uma tecnologia. Então, tem tudo a ver mesmo, né? Que tecnologia de ponta com um projeto inovador. Essa ideia de incorporar todas essas tecnologias com essa parceria de sucesso aí. Com certeza. É isso aí. E você, com certeza, faz parte de um grande grupo. Magia da obra traz aí um time de primeiríssima, de todos os segmentos. E a Centric faz parte de toda essa tecnologia que vem junto com o Magia, que em breve você vai conferir de perto esse grande reality. Bom, agora, mãos à obra. Mãos à obra. É hora de pôr para funcionar. Essa é a ideia, captar tudo, não perder nenhum momento da obra. É isso aí, obrigada pela sua presença. Obrigado. É isso aí, não perder nem um minuto sequer para levar para você todos os momentos deste grande reality que é o Magia da Obra. É isso aí, não perder nem um minuto sequer.